O que o cisne tem a ver com o nosso sucesso? Muita coisa. Há pouco tempo estava eu, engramado, olhando para aquele belo lago que existe logo na entrada da cidade e ali havia um cisne fazendo o seu desfile maravilhoso. Era uma tarde do dia, o sol se colocava, o céu estava bastante amarelo, eu então prestando atenção naquele cisne. E aí todos que estávamos juntos comentamos a beleza do cisne. Seu corpo bonito, suas penas, seu bico, seu pescoço, seus olhos. Que lindo, que maravilha, que beleza. Era a voz corrente entre nós, elogiar a beleza daquele cisne. Mas eu fiz uma ponderação. Há algo por detrás de tudo que não estamos prestando atenção. E que normalmente a gente não presta atenção. Porém é fundamental para o nosso sucesso. O sucesso é que na parte invisível, dentro da água, abaixo do corpo, tem duas patas que estão movimentando aquele cisne. As patinhas do cisne significam o esforço que se faz para alcançar o sucesso. O sucesso é a beleza, é o visível. Mas por detrás desse sucesso, sempre tem muito esforço que nós tendemos a não enxergar. E é aí que você faz a diferença. É enxergar o esforço feito para alcançar o sucesso. Porque neste caso, você se identifica com aquele esforço e sabe o quanto tem que fazer para alcançar aquela beleza do êxito profissional, relacional, etc. Nesse sentido, o cisne nos ensina bastante coisa. Tem tudo a ver com o nosso sucesso. É isso daí. Essa é a minha dica de hoje. Se você gostou deste vídeo e quer receber outras dicas, inclusive e sobretudo de direito penal, você que está comigo estudando penal, aqui, olha, cadastre-se abaixo. Eu vou te atualizar, vou te transmitir essas dicas todas. Inscreva o seu e-mail no link abaixo. E não se esqueça, compartilhe esta dica com os seus amigos. Avante!